Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês e galera bem-vindo a mais um vídeo de um box aqui no nosso canal apresentando mais um produto de estilos de batalha! Dessa vez são os triple pack do Charmander e do Arrocuda galera! Vamos ver, tomara que dê sorte pra gente ir lembrando galera, deixa teu like, se inscreve, link na descrição pra ser redirecionado pro site pra garantir o seu produto e partiu um box galera! Vamos abrir dois do Charmander e dois do Arrocuda e lembrando galera, esse vídeo aqui vai fazer parte de um outro vídeo que vai ser ó, abrindo a case desses triple pack, então é, pra ter o lote, o loot certinho da case quando a gente lançar esse vídeo os dois vídeos vão estar interligados e o loot dos dois vai dar a case hein galera! É um jeito dos vídeos se interagirem e vocês interagirem com o vídeo, beleza? Então ó, vou fazer um pequeno corte aqui pra eu mostrar esses produtos maravilhosos pra vocês! Fala galera, voltamos do corte e partiu o nosso unboxing, do nosso lado esquerdo aqui tá esse Charmander maravilhoso galera, esse Charmander aqui ó, em alguns anos eu aposto que ele vai estar valendo uma nota porque ele ó, ele é bonitão, serve muito pra vocês que gostam de comprar triple pack e guardar esse Charmander tá? Tenho certeza que no futuro ele pode valer um bom valor, porque ele tá muito bonito e do nosso lado aqui direito o grande Arrocuda né, o Arrocuda já é um Pokémon feio já, mas é um patinho legal, é tipo assim, é aquele feio que tu acha pô bonitinho, sei lá, mas isso é um Arrocuda né, ninguém gosta de Arrocuda, beleza? E bora então fazer a nossa batalha, do meu lado esquerdo o Charmander e do meu lado direito o Arrocuda, ultra rara, vale um ponto, beleza? Vamos ver quem que vai ganhar, tomara que seja o Charmander porque eu sou fanboy do Charizard né, e eu gosto pra caramba do Charmander Então ó, esse códigozinho pra vocês, do Arrocuda e o códigozinho do triple pack pra vocês do Charmander Galera, lembrando ó, que vocês estão vendo esse vídeo na sexta-feira hein, de noite na sexta-feira eu vou publicar o código do Charmander, do Sobo, do Jouton e do Ivi no meu Instagram Então se tu não segue a gente no Instagram, link na descrição, vai seguir a gente lá no Instagram e deixa o like, se inscreve hein E bora pra nosso unboxing, vamos começar com o Charmander então, vamos lá, Charmanderzão Ó galera, olha só que delícia, não tem mais aquela colinha pô, não tem mais a cola, olha só, a Copag ouviu as nossas pressas Agora esse adesivinho aqui, pô, delícia demais Copag, ó Parabéns, pô, nossa, eu não abro os triple pack de Destino Brilhante porque eu sou azarado em Destino Brilhante Mas também porque aquela colinha lá, aquela colinha me dá um jogo, cara, me dá um AVC aquilo dali, cara Mas vamos lá, vou parar de reclamar e bora pra unboxing Cartoon Board, eu vou falar o nome disso aqui certo Skateburg, Skateburg, Kuban, Murkrow, Spupa Oh, o Elect vai, tem uma energia de luta, lutador Vamos lá, vamos Charmander, não me decepciona, vamos tirar algumas ultra raras aí Charmander Tomara que esse Charmander dê muito top Vamos Charmander, vamos ganhar Charmander, tem que honrar, tem que honrar, tem que honrar teu papis Tepig, Roned, Electabuzz, Mostarda Estilo Golpe Decisivo Jobat, Urna de Vitalidade e um Código É, Charmander, você não está honrando sua família, Charmander Estou decepcionado com você Jumper, Glamour, Corvish, Grouping, Luxu, um Orbeerol e um Código Vamos pro nosso segundo, a Triple Pack aqui do Charmander, do Charmandezinho Vamos Charmander Eu confio em você Mauai Fumantes Remoride Indidi Foco da Corrina E um Colossal Reverse Foyo Vamos lá, temos mais dois Busters pra vir uma ultra rara, hein Tomara que dê boa essa unbox Vamos no Lick Tongue Horsea Monkey Crowdon't Victory Bell E uma energia E Charmander Último Buster teu, hein, Charmander Tem que honrar teu nome Honre teu nome, Charmander Honre Tem que ter uma ultra rara aqui Vamos lá E um Blink Bug Um Ciri Cobra Um Houndor Opa, tem uma ultra rara ali Uma Torre das Águas E um Mik Mikilvi Que carta estranha A arte dela tá bonita, cara Pô, ficou um Meio que realista, pô Gostei Quando você jogar este Pokémon da sua mão Para o seu banco Durante o seu turno Você poderá prever todo O dano causado a este Mikilvi Por ataques de Pokémon do seu oponente Até o final do próximo turno, tá Não é aquelas coisas todas, né Mas como veio ultra rara Um códigozinho pra vocês Já resgatar E partiu pro próximo, né Partiu para o próximo Agora é do Arrokuda Ah, deixa eu colocar aqui, ó Charmander fazendo um pontinho Vou mostrar isso aqui de novo Agora bora pro Arrokuda Vamos Arrokuda Vamos Arrokuda Eu confio em você, Arrokuda Vira isso aqui Não tá virando E bora E um Gligar Um Salandite Um Bronzor Um Carcowal Um Primeape Uma Energia Vamos pro nosso próximo Buster Vamos Arrokuda Tem que tirar ultra rara também Eu gosto de empates Eu tenho que ganhar, vai Pode ganhar no Charmander Quanto mais ultra rara Vim melhor Paltoy Mr. Mime de Galar Formantes Urna de Vitalidade Spillpan Oh, louco Um Shirin Uma Shirin Essa Shirin acho que também É uma das cartinhas Que vem no kit de pré-release, né Vamos tirar agora um Spiro Um Zubat Um Kuban Um Bruno Um Saint Corv Que uma energia, hein O nosso primeiro Triple Pack Do Arrokuda Não veio nada Oh, cara Que delícia Pô, Pokémon Oh, não preciso mais lidar Com aquela colinha Oh, deu até vontade De abrir mais Triple Pack Pô Nossa, top demais, hein Parabéns pra quem teve Essa iniciativa Escutou o feedback Da comunidade Salandite Bellsprout Mientful Morpico Bloqueador de ferramenta Um Lick Tank E um códigozinho pra gente Vamos abrir Vamos pra um Box Vamos pra um Box E um Bleak Bug Um Rolly Coley Um Chimeco Um Compartilhador de Experiência Epa Um Durber E um Haldor Eu quero a evolução dele Mas eu quero a evolução dele Do pré-release O nosso último Buster, hein Será que vai ficar pro último Buster também, Arrokuda? Tu vai fazer esse drama com a gente, Arrokuda? E vamos lá Uns Low Poke de Galar Um Jumper Um Murkrow Uma Bola de Nível Um Salazle E uma Energia E o nosso Charizard aqui Ele ganhou Mas não ganhou essa coisa toda, hein? Charizard com um pontinho Com o nosso Mimikill E o Arrokuda Não veio nada, Arrokuda Estou chateado com você, Arrokuda Mas galera, é isso, hein? Deixa teu like Compartilha esse vídeo Se inscreve Link na descrição Pra adquirir esse produto No nosso site Um beijo Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo